Brasileirão com o Premier dá jogo em dobro do fim de semana. Sábado tem duelo entre atléticos. Galo e Dragão entram em campo em busca da vitória. E no domingo, um confronto cheio de tradição. O Glorioso e o Peixe fazem o grande clássico no Newton Santos. Dois jogos exclusivos que você só assiste no Premier. Assine em premier.globo ou consulte sua operadora. Obrigado.